Seu sorriso bonito No tempo, recordando os momentos Tudo que uniu nós dois Viajem pelo passado Vejo você do meu lado Carícias de amor Foi tudo tão de repente Não te vejo em minha frente Diz pra onde você foi E se vai voltar depois E se vai voltar depois Não posso mais viver assim Volta pra mim Me dê uma chance de te ver Mais uma vez Eu não suporto mais sentir a solidão O seu amor É tudo que preciso ter Não posso mais viver assim Volta pra mim Não posso mais viver assim Volta pra mim Viajem pelo passado Vejo você do meu lado Vejo você do meu lado Carícias de amor Foi tudo tão de repente Foi tudo tão de repente Não te vejo em minha frente E se vai voltar E se vai voltar depois Não posso mais Não posso mais viver assim Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Não posso mais Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Volta pra pra mim Amém